Fala galera, eu sou o Tio Kaka e falo tudo dessa vez para um vídeo pra vocês, muito divertido de... O Universo é essa série que vocês amam pra caramba, então já vem deixando aí o seu beijo e like aproveitando, segue no Twitter e no Instagram que é muito importante Eu vou ficar muito feliz que vai estar passando aí na tela agora e também se inscreve no canal que é muito importante que vai chegar a 100k de inscritos E gente, olha só, hoje eu estou aqui para fazer uma coisa muito legal que no caso é fazer um avião Porque, olha só, a gente basicamente somos cientistas e obviamente a gente tem que testar coisas, no caso hoje vai testar se a gente consegue fazer um avião bolanex ou não Porque vai que a gente consegue, aí a gente é uma pessoa muito ruim, tá ligado? Mas tudo bem, olha só, eu tenho que tentar encontrar meu amigo Wave Que o cara sobe mais que não sei o que, tá ligado? Tudo bem, tudo bem, não vai fazer o que, tá? Pelo menos ele é nosso amigo Vamos procurar ele por aqui, Wave! Wave, o que é isso daqui, Wave? É, então, olha o que você disse que estava testando, eu estou testando um novo, isso aqui chama ácido, tá? Eu sei que é ácido que usa para lavar roupa? Wave, você é louco! Isso aqui é perigoso, perigoso para o Damastor, pera aí, deixa eu tirar isso Não, eu estou ouvindo o Damastor a limpar a roupa Toma, você está louco, isso aqui ó, pula, eu vou pular para você ver Ai, 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 Wave! É, eu vou morrer É, pode ficar aí, tá? Eu vou continuar lavando minha roupa aqui É, então, é porque eu estava ajudando o Damastor a lavar a gravata dele Quando eu estava falando, aquilo ali é perigoso, Wave Meu Deus do céu, eu não acredito, Wave, você é meu pupilo, aluno e você não... Ai, meu Deus do céu, pera, eu vou ter que fazer É, mas olha, ó, essa aqui é a gravata do Damastor, eu vou usar, tá? É, então, é a gravata para ele trabalhar, olha Gravata? É, a gravata borboleta, olha O Damastor trabalha comigo, nunca vi nessa gravata Então, é porque eu comprei, né? Tá bem, então, você está falando? Você está falando, então, tudo bem, então Tá, vamos colocar aqui, Wave Ai, caramba, calma, 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 calma Eu estou colocando aqui, meu pessoal, ele não pular na água, né? Porque tem gente que está colocando uns bagunhos ruins aqui, né? Que não pode ser colocado aqui Isso aqui é... Ai! Ai, tem... Ai, ajudou! Ai, é uma trap, eu entendi, Wave Boa, menino Tudo muito bem pensado Até quando o Wave erra, ele acerta Ai, Wave, você é mal, rapaz Senhora Parabéns, parabéns, Wave Olha só, Wave Ai, você já andou de avião? Não É sé... Você acabou morrendo, Wave Dá tempo pra mim, Wave Olha só É emoção, é emoção É sério que você nunca andou de avião? Olha, é bem sério mesmo Ô, fala pra você que eu andei de avião umas seis, sete vezes, eu acho, já Ah, então, quando a pessoa é rica, ela viaja pra vários países Não, 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 não Eu não sou rico, mas a questão é que eu já fui pro Japão umas vezes, entendeu? Eu já fui, é... Eu já fui, acho que, cem, cinco vezes É, eu acho que... Nossa Ó, eu tô falando, cara, tem dinheiro Mas, ô, Nito, me responde uma coisa Como é que eu lavo a roupa no Japão? Ué, a lavo a roupa... A gente faz assim, ó Vai lá na loja de samurai e dá pro cara, o cara fala Tô brincando Ah, entendi É, então, dá uma soa, a gente não vai pro Japão nunca lavar roupa, tá? Eu tô brincando Não, ô, Wave, olha só Ih, é muito legal voar de avião Mas o problema é que eu nunca fiz um avião Você já fez um avião, Wave? É, então, se eu nunca voei é porque eu acho que é porque eu nunca fiz, né? Ah, o único avião que eu já fiz na vida foi de papel só, mas eu acho que... Ah, eu também fazia direto na aula, mas não faça, Wave O que é que foi? Ô, Wave, o Mock é o maior exemplo desse rapaz Não pode fazer isso, não Ih, olha só, Wave E eu tava vendo É como fazer o avião E eu pedi pra você catar o Besidian Pra gente fazer o motor dele, né? Que no caso é esse daqui O Small Engine Que é o motorzinho que faz ele voar, né? E você fez já? Então, eu fiquei com um pouco de sono, sabe? Aí eu pedi pra Damastor ir no meu lugar Damastor, você fez? É Ele fez! Ah, que boa, Damastor! Você é melhor que o Wave Mas, tudo bem, olha só Wave, é... Então, pra gente fazer o nosso motor A gente vai precisar de pistão E pra pegar pistão a gente vai precisar de ferro De redstone, duas coisas Que eu tenho pedra e madeira Isso aí tudo eu tenho Tudo muito fácil de fazer Então, pra fazer esse pistão aqui Não vai ser muito difícil Tá? Eu vou fazer isso aqui Entendi, meu amigo Nitro Mas, olha o seguinte Eu tava pensando, Nitro Será que... Aqui é a recepção, né? É, recepção Não sei se mesmo Tava pensando Daí a gente contratar mais alguém Pra vender limonada O que você acha? Tipo quem? Limonada? Tipo a Jobélia Quem que é Jobélia? É... Você não falou isso Eu não sei quem que é Jobélia Hoje eu não tenho obrigação de comer Você não falou isso Quem que é Jobélia? Vem cá pra eu te mostrar quem é Jobélia Calma aí Quem que é Jobélia? Mostra pra mim, vai Ah! Meu Deus do céu Como eu sou burro Desculpa, Wave A Jobélia é a nossa burrinha Desculpa, Wave Desculpa, eu te esqueci Você não falou isso Eu te esqueci Ah, eu tenho memória fraca Eu estou realmente baguado Eu tenho memória meio fraca Eu vou botar aqui O resto dos vídeos aqui No meu setor aqui de coisas Tá, beleza Coloquei aqui E agora, Wave A gente fez já o motor Começamos assim já Potentão nas coisas já Olha só Agora a gente precisa fazer, Wave Um banco Porque pra você eu vou fazer bem ruim o banco Mas pra mim eu vou fazer bonito Ah, por quê? É porque o meu é mais confortável Eu sou gordinho Esqueci Ah, o meu tem que ser largo Não é verdade Exatamente O meu tem que ser tratamento VIP VIPão, rapaz Ah, entendi, entendi Beleza, beleza, Wave Olha só Vou colocar aqui Calma Fazer Como é que era mesmo? Eu acho que é assim Não, eu errei Nossa, eu não consigo fazer nem um banco Você vê como é que eu sou Boladex isso aqui, né? Calma Ah, tá Claro Eu tô achando que esse nitro Eu acho que esse avião vai cair Por quê? Não sei O nitro ia falar tudo errado Você percebeu Eu ia falar Avião, eu tô achando que esse nitro vai cair Eu sou o quê? Agora eu sou pipa? Agora, rapaz Você vai cair? O que é isso? Ah, mano, muito bom Tá, eu vou O avião Ah, eu não acredito O avião é a coisa mais fácil do mundo, Wave Então, eu acho que é não Não, o avião é de madeira, Wave Entendeu? Ah, que dia Ô, Nito, por que a gente não dorme Porque já tá de noite? Você achou que a gente ia ser rico E fazer um aviãozão bonitão? Eu não tenho dinheiro pra isso Não, não, não Então, é porque tem sete pessoas aqui na Damastor Ele concordou Porque esse é um pouco riquinho Você vê que viaja pra vários países do mundo E não leva os amigos Eu nem vi Dorma aqui comigo Dorma aqui do lado, Wave Dorma aqui Você percebeu, né? Que o Damastor concordou comigo Ai, calma aí, calma aí Ai, 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 calma, calma Eu tô com fome Calma aí, eu calma aí, Wave Ah, é óbvio que você tá com fome, né, Nito? Calma, pronto, pronto Agora pra dormir Opa, dormir, dormir, dormir Porque amanhã Casou agora há pouco, né? Ué, vem, entra aqui, Wave Você não dormiu aí? Eu achei Eu pensei que eu tinha dormido Vai, tem que esperar um pouquinho, Wave Aí porque a gente se levou dano Ah, entendi Pronto, pronto, agora sim Amanheceu? É, tá, bom dia Ah, bom dia agora Agora está tudo certo agora Tá, a gente precisa fazer a hélice do avião Que precisa de ferro e precisa de madeira Coisa que também a gente tem, graças a Deus A gente tem tudo, Wave Que bom Eu tô feliz Uhum Mas pera, pera Eu posso construir um negócio? Hã? Você pode fazer um negócio? É, aqui na frente da casa Ah, eu tô com medo Mas pode, vai Só pra chamar a clientela Tudo bem, tudo bem Chama a clientela, Wave Chama Pode chamar a clientela Tá, eu vou tentar Então, eu tenho que fazer umas coisas Lembro, não sei se você lembra Mas lembra quando você me pediu pra trazer lã? Sei É, então, vai embora Por favor Tudo bem, Wave Eu vou lá caçar então o povo Enquanto isso você vai fazendo aí o que você quer fazer Ah, beleza Eu vou fazer um negócio pra atrair a clientela Já falei Tudo bem, tudo bem, tudo bem, Wave Cuidado pra não morrer pro pessoal louco É que tá passando por aí, rapaz Não, relax Eles aqui não chegam perto Porque quem vai proteger isso aqui vai ser uma pessoa muito boa Entendeu? Pessoa muito boa? Ah, sou eu Eu tô aqui, é verdade Ah, muito obrigado, Wave Ah, só que não, né? O quê? Ué, eu tô aqui sim Eu tô falando pra você É verdade É, me confundi agora Calma aí Ah, encontrei o povo já, Wave Beleza, beleza Eu vou gastar polvo Ah, você encontrou o propriedade da casa Que você roubou o diamante? Ih, rapaz Mas agora eu quero a sua comida Você quer dizer comida, não? Eu sabia Eu sabia Eu ia só pensar comida Eles drobam tinta, Wave Eu quero a tinta deles A três E eu preciso Calma, eu não sei quanto que eu preciso Eu vou levar É, o máximo que eu conseguir aqui Ah, eu tenho até no do polvo Corretudo, ele é muito bonitinho É, é, pera Deixa eu só fazer o seguinte Pera Ih Pera, ô Nitro Oi Então Eu tô quase terminando aqui, tá? Só pra avisar Tudo bem Estou, estou esperando Calma, eu vou matar Calma, eu só tô matando o último polvo aqui E aí eu já tô voltando pra casa já Sete Peraí que eu já tô terminando aqui Calma Preciso abrir isso daqui Pra colocar Pra dar espaço, né? E agora Isso aqui vai Não, isso aqui vai Já tô vendo Isso aqui vai atrair muita clientela Olha isso Eu tô vendo que isso não vai atrair clientela Mas tudo bem Eu vou fingir que Ó, ó Eu não vou olhar Vou passar aqui, mas eu não vou olhar, ok? Ou pode olhar? Não, não pode olhar por enquanto Não olhei, não olhei, não olhei Pode deixar Não olhei Deixa eu fazer Tá Pera, ó Tem um bicho aqui, calma Eu vou matar ele aqui Porque ele já tá querendo É, adquirir nosso produto Mas não tá pronto ainda, entendeu? Eu levei dano do nada Você, o que que você fez com o bicho? Eu não fiz nada Pera, ó Calma Calma Eu vou fazer aqui uma espada Lembra que minha espada, ela quebrou Eu vou ter que fazer mais roda Inclusive Tá Entendi, ó Pera Calma É, aqui A gente tá Eita, eu morri Eu morri sozinho É por causa que Não sei porquê Por algum motivo Tá levando dano aqui Do nada Eu não sei porquê Se o pessoal souber Espero que eles falem no comentário Porque eu não faço a mínima ideia O Eiv também não faço a mínima ideia Então a gente quer saber de vocês Aí do comentário, gente E o Eiv Tá pronto já, hein? Não, não Calma, calma, calma Tá Você tá quase lá Pera, quase que É porque eu tenho aquela mania De ler e escrever Ao mesmo tempo, entendeu? Tipo, ler Falando o que eu tô escrevendo, entendeu? Sim, sim, sim Cuidado pra não falar Porque senão eu vou Prestar atenção Calma É, não pode Não pode, não pode Ó, pera Tá no final Eu já ia ler de novo Pera, ó Calma, 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 calma Calma, calma Vamos, Eiv Tá pronto já tudo aqui Só falta eu sair daqui Pronto, pode vir Tá, mano Vou dar uma manhada, hein Pode vir Isso aqui É, ó Limonada Da Jobélia Tá, cadê Cadê o limão agora? Então É, tá e falta Tudo bem Tudo bem, Wafi Calma, a gente tem um laboratório E você faz uma limonada Então, eu falei que A gente vai precisar de alguém Vem de limão Limonada aqui, né Você nunca viu nos Estados Unidos, não? É porque você é um cara tão chique Nunca foi nos Estados Unidos, né É que lá o povo Vende limão Pra atrair aqui no Intel Wafi, me segue, então Me segue, vai Vem me seguindo aqui Muito legal Açou o negócio de limonada, Wafi Agora me segue aqui Que eu fiz uma linda plataforma Pra gente colocar O nosso lindo aviãozão, Wafi Cadê, cadê? Onde é que tá? É aqui, ó Vem cá, me segue Só você me seguir Ai, meu Deus do céu Acho que você tinha perdido já Não, não, não Tô atrás de você Hoje eu não tô perdido, não O Wafi, tem um cara ali A gente vai ter que atacar ele, Wafi Foi muito Matrix agora Porque, mano Ele tacou uma flecha aqui Foi mó Uou, tudo bom Proprietário das casas Os proprietários são aqui, Nito Você já viu? Ah, o povo? Por que que você Eu não entendo Você acha que o povo Ele é o dono dessas casas? Eu não acho que não Mas tudo bem Ah, você não viu, mano? Você não viu? Ele tava dentro d'água E eu morri de novo Olha só Me dá tempo pra mim Quando você reviver Olha só Vou colocar aqui O meu avião Certo O duro que eu tenho que fazer Ele ir pra cima O duro que eu tenho que tentar Encontrar uma coisa nele Calma aí O que? É que eu tenho que tentar Abrir o capô dele Só que eu não sei como é que é Que faz isso até agora Na realidade Era pra ser apertando O botão direito Mas eu não tô conseguindo Calma aí, Wave Pera Você quer ajuda? Quero Vai, vai, vai Pega Não Calma, rapaz Tem que ser Na calmaria Porque Como é que é isso aqui, né? Eu não sei também Como é que abre Era pra gente conseguir Colocar o banco aí dentro Ah, pera É o seguinte Eu acho que é porque Ele tá muito baixo, né não? Então Mas só que Ele vem assim mesmo E aí a gente tem que tentar É... Apertar em algum lugar dele Pra ele voltar pra cima Calma Calma Ah, esse bicho Não, bicho Calma aí É difícil Deixa eu ver Calma aí Eu achei que ele tem que colocar a mão Mas eu acho que não é isso não Eu acho que Tem que dar um jeito dele Ah, eu não tô conseguindo Calma aí, gente É... Deixa eu quebrar um pouquinho o chão aqui Cuidado, nitro O que foi? Cuidado Eu vou matar ele, tá? Ok, ok, ok Mata ele Oh, era pra ser shift e clicar nisso Por que não tá funcionando? Calma Mano, que susto Sabe quando você mata o cara E vem aquele barulhinho de explosão? Sei Deixa eu que não clica Eu pensei que você tinha explodido o avião Não, não, não Tá, olha só Deixa eu fazer o seguinte Olha só Deixa eu em options Options De novo Ué, não tá indo Calma Não, eu preciso ver Os comandos aqui, oi Porque eu tenho que testar E ver É... Qual que é o controle do avião aqui Vai que tem um botão Mas, nitro É, então Aqui tem escrito MFS no avião Você já viu? É sério? Aqui Minhas férias sensacionais É, a gente vai tirar férias, né? Eu... Eu acho que não é isso não, Wave O nosso avião... Eu achava que... Ah, eu não consegui construir um avião bolado Jet full É, o que é isso aqui? Não sei Ah, eu consegui quebrar ele Ah, beleza Ele trofou? Não, não, não Eu vou precisar pegar mais madeira, Wave Ah, eu não acredito Esse avião, ele acha que ele veio bugado, Wave Calma aí Ah, que pena, mano Achei que ia conseguir mais É... Como é que é? Um pouco mais de... Calma De... Preocupa não, Wave Porque a gente vai poder fazer outro aqui rapidão E aí... É... E o avião é a coisa mais fácil de fazer, entendeu? O único problema é... É o resto mesmo Que é mais difícil Ah, entendi Ah, entendi Ó, Nitor Pega um pouco de madeira aqui Antes de começar Toma aí, tá? Muito obrigado Eu vou voltar lá pra limonada Não, 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 não Eu vou aqui no bioma de gelo aqui E eu vou tentar fazer esse voo Se avião voar de qualquer jeito, Wave Eu prometo pra você Entendi, entendi Ó, quando você voltar Ela vai ter uma promoção, tá? Vai Calma Calma Vai, por favor, avião Deixa eu colocar uma coisa dentro Calma, calma, calma Ô, Nitor Eu acho melhor você desistir Antes de vender limonada Eu tô começando a pensar isso também, Wave Fala pra você É, desiste Vamos vender limonada? Não, não, não Não, não, não A gente é cientista Não é pra ficar vendendo limonada Ah, eu pensei que era pra vender limonada, cara É, então É, ó Você cuida da paz da ciência E eu cuido da paz da limonada com a Jobeira, tá? A gente é só, Jobeira Tudo bem, tudo bem, tudo bem Ô, eu não consigo clicar nesse avião aqui Ele não tá funcionando Calma Ô, Nitro Era pra ser... O quê? Eu tô pensado Ai, meu Deus do céu Eu não acredito Isso só perde Só Ô, era pra ser clicar shift E apertar no negócio Mas nem isso tá acontecendo Calma aí Deixa eu... Eu tive uma ideia O que pode ser Calma O que que pode ser, C? Eu vou tentar fazer ele de novo Calma aí Eu acho Ou será que tem que fazer o de ferro? Porque pode ser isso também Pode ser que o de ferro que funcione Calma, vou tentar fazer o de ferro então Tá, meu Deus do céu Eu tô vendo que esse avião aqui tá no trabalho Wave Hum? Eu preciso que você faça um favor pra mim O quê? Eu preciso que você traga ferro pra mim aqui Pera aí Pera aí Eu já vou pegar um pouquinho, né? Porque eu já tirei todas as madeiras Ah, não tem o ferro aqui Vou esquentar um pouquinho Tá, tá Esquenta rapidão aí Porque eu preciso o mais rápido possível Porque a gente precisa do aviãozão E eu preciso de mais dois ferros Só pega dois aí e traz pra cá Hum... Tá, eu só preciso saber onde você tá Eu tô... Ah, pode dar TV pra mim na hora Ah, beleza então Ó, calma Calma Tá esquentando aqui, tá Só pra ver Enquanto isso eu vou fazendo as coisas Da limonada chubelha Ô, Nitro, o que que você acha Da limonada com sabor de groselha Mais aspecto de... De... Sei lá Tá louco comigo? Não, é que você nunca assistiu o Chaves, não? Ah, eu sei o que tá falando Mas é que você é muito doido Esse negócio aí Calma aí Ah, eu acho que seria gostoso Uma limonada de groselha Com gosto de asfalto Gosto de asfalto? É, é... Fica estranho Eu acho que ninguém gosta, né? De limonada assim, né? Tipo assim, a sorte é leve Ah, não é possível que... É que tá conversando com a Jobele Ela disse que gostava Esse tipo de avião aqui Não tá funcionando Não sei porquê Eu vou tentar o de ferro, né? Mas é preciso que o Ivo me traga, né? Tá, cheguei Tá, me dá o ferro Você viu bonito Ó, toma Hum... Ai, meu Deus do céu Ele foi pra lá esse ferro Tá, vou vir pra cá Mas o ferro foi embora É, ele foi embora Mas agora eu já recuperei ele Tá, eu vou tentar vir aqui E tentar fazer Isso aqui funcionar Na marra, bicho Fazer na marra Funcionar Tá pronto? Entendi, entendi Ó, ó, Nitro Eu ainda acho que ele tem que ficar um pouquinho mais pra cima Porque se você ver aqui no gelo Dá pra ver que ele tá um pouquinho enterrado Não, então Mas só que quando a gente coloca a sodinha nele É pra ele ficar pra cima, entendeu? Essa questão Ah, nossa Que vinho da hora Isso aqui é legal Mas... Olha, também não tá funcionando Ô, louco Ó, tem escrito Pepsi Diet Ué, eu morri do nada Ué, pera O meu avião tem escrito Pepsi Pepsi? Ué Será que ele... Será que ele gosta de refrigerante? Ó, foi igualzinho, Aiv Peguei no verde Peguei no verde Ah, também não tem verde aqui, não Ó Onde é que tem verde aqui, meu Deus? Ó, o Aiv não tá funcionando Eu tô vendo que isso aqui não tá funcionando O pior é que eu vi num vídeo Que tava funcionando certinho isso aqui E pra nós não tá funcionando, Aiv É O que é que o Pai tá tendo? Eu não sei, pera Eu tô tentando ver aqui De por baixo, de lá Tô vendo de todos os ângulos possíveis Mesmo assim... Espera, deixa eu ver aqui Porque às vezes eu trabalho de mecânico também Entendeu? Calma Ai, meu Deus do céu E isso aqui, Weib Tô vendo que não tá funcionando Mas nem lascando O avião, ele não tá pegando Ai, meu Deus do céu Na realidade, eu não tô conseguindo nem montar nele Imagina eu subir em cima dele Que... Ó, Nito Eu acho que agora vai, hein Que que você tá fazendo? O que você tá fazendo, Aiv? Não Eu vou fudir Você explodiu o nosso avião O Aiv se explodiu o nosso avião Trabalho Você quebrou todo Não Meu Deus do céu Ah, foi sem querer Gente, olha só Como todo cientista Obviamente vai ter uma falha Uma hora ou outra Ou seja Hoje foi a nossa falha Hoje a gente acabou errando A gente acabou meio que perdendo A nossa chance de voar pela primeira vez O avião No caso o Wave, né? Eu já voei já Mas tudo bem E... Meio que deu errado, né? Mas tudo bem, gente Olha só A gente pode tentar também Outro dia Já que dessa vez não deu A gente tentou, tentou, tentou Na realidade eu pesquisei Fiquei pesquisando Pra ver como é que funciona esse avião Mas mesmo assim Pelo visto não deu certo Não funcionou muito bem Porque também, é... No vídeo que eu vi Era outra versão também Porque esse mod aqui Tem várias versões, né, gente? Infelizmente Não deu certo Nessa vez Mas a gente pode tentar Das próximas também É... Esse é o objetivo principal da série Nosso objetivo É ir pro espaço O avião não vai pro espaço, gente Meu Deus do céu Mas, pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado Esse vídeo já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilha com seus amigos Um grande abraço Valeu, falou E tchau Fui